Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Olha quanto tempo que eu não trago um vídeo de promoção aqui, né? Mas estamos aí em época de Black Friday, fim de ano, está tendo boas promoções de jogos. E eu decidi escolher jogos que eu achei bem interessantes, que estão em boas promoções, por menos de 50 reais, tá? Então eu decidi fazer essa filtragem aqui e colocar jogos que são bem interessantes nas principais plataformas aí, né? Playstation, Xbox e PC, por menos de 50 reais. Eu preciso deixar avisado para vocês, para não verem só a sessão do Xbox, se você tem Xbox, por exemplo. Assiste todo, porque, por exemplo, eu vou mencionar um jogo na Steam que está barato. Às vezes ele também está barato no Xbox, só que eu não vou repetir na sessão de Xbox o mesmo jogo, tá? Então para poder não ficar repetindo o jogo, eu vou colocar ali alguns jogos. Então se você ver um jogo que está bom, eu falei dele, você achou interessante, dá uma olhada no seu, porque às vezes ele está um pouquinho mais caro nos consoles, por exemplo, 10, 15 reais a mais, e não entrou nos menos de 50, mas ainda vale a pena, pode valer a pena. Então veja o vídeo todo, beleza? Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se quiser concorrer aí a um console no dia 30, a um Dark Souls no dia 28, acesse o meu link na descrição que nós vamos fazer o sorteio lá na live, beleza? Vamos embora para o vídeo. Vamos começar com a Steam, então, né? Eu vou falar um pouco mais rápido para a gente não ficar muito, muito grande o vídeo. Começando com Monster Hunter World, que é um jogo muito bom, né? 46 reais, objetivos é você enfrentar monstros, ele tem bastante grind, então depende do seu tipo de jogador, mas é um jogo que você passa das 200 horas, se você quiser, fácil. E custando 46 reais é muito bom. Aqui o objetivo é simplesmente derrotar monstros, pegar o luxo desses monstros, montar armaduras, builds, armas. É um joguinho bem legal e que prende muito se você gosta desse estilo de jogo. Outro aqui que eu escolhi, que eu tentei escolher ao máximo também, foram bundles, tá? Porque bundles eu acho que é muito bom, porque vem mais de um jogo e barato. Tipo o Arkham Collection, que vem 3 jogos do Batman por só 40 reais, velho. É brabo demais, né? Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight. 3 jogões do Batman, só não tem o Orange que eu gosto muito, infelizmente. Mas por 40 pilas, são 3 jogos que você vai pagar muito baratinho, você vai jogar por bastante tempo, porque são 3. Outro que eu escolhi aqui também, que é um bundle, que é a triologia do Bioshock, por 23 reais só. O Bioshock 1, 2 e o 3. Os 3 são excelentes, jogos de tiro em primeira pessoa, com uma história profundíssima, bizarra e muito boa. Muito boa. Inclusive o terceiro jogo ganhou o jogo do ano na época lá, porque a história é muito louca. É muito da hora. É um jogo com uma ambientação única, que você vai jogar, você vai gostar pra caramba. Talvez vire até fã da franquia. Aí, beleza? E indo em sequência, nós temos um bundle também, dos dois jogos de RPG do South Park, Fracture Butthole e Stick of Truth. São dois jogos muito legais e muito divertidos do South Park. Aqui eu dei uma pequenininha trapaceada, porque não tá 50 redondo, tá 53, 3 reais a mais. Mas é um joguinho que vale muito a pena, tá? Ele é muito legal, ele é muito divertido. Cara, é cômico. O primeiro é feito em batalha em turnos, o segundo já é feito por batalhas como se fosse mais tático ali, por quadradinhos. E todos são muito divertidos, são muito legais. E você se sente no desenho, porque o gráfico é igualzinho do desenho. E, né, pra finalizarmos aqui na Steam, nós temos o Bloodstained, Reach of the Night, que é um Metroidvania que está por apenas 30 reais. É um jogo muito legal, se você já curtiu os jogos do Castlevania, inclusive, é feito ali com um dos criadores. Ele é bem legal, você tem muita coisa pra fazer, é muito único, porque os monstros, cada monstro dropa uma magia meio que diferente que você pode usar, um shard, né? Então você pode montar uma infinidade de builds com vários tipos de magia. Bem legalzinho esse jogo também. E por 30 pilinha é um joguinho que eu acredito que vale muito a pena. E antes de trocar, só quero falar da Grimmengame, porque lá também tá tendo promoções de jogos que você compra e você ativa na Steam. Só que lá acaba saindo alguns jogos mais baratos que a própria Steam. Bisonho, então, tipo, você vai comprar no Resident Evil Village na Steam, por exemplo, ele vai dar 155 reais. Na Grimmengame você vai pagar 124, mas você vai jogar na Steam da mesma forma, você vai receber o código e ativar. Então vale muito a pena, você sai o link na descrição, que eles são parceiros aqui do canal, tá? E se você comprar lá, você vai pagar mais barato, você vai economizar às vezes 20, 15 reais, que é o suficiente nessa promoção pra você comprar um outro jogo, tipo Hollow Knight, dá 13 reais. Então, é uma boa economia, vale muito a pena. O link tá aí na descrição pra vocês, beleza? E vamos em sequência aqui pro Playstation 4. Bem, meus queridos, preciso falar dele, né? The Witcher 3, por 41 reais. Se você ainda não jogou, pelo amor de Deus, vai jogar. The Witcher é aquele jogo que, mesmo que você não é um fãzaço de RPG, é um jogo legal pra jogar, cara. Não adianta. Mesmo que você coloque um pouco mais fácil aí, joga, porque The Witcher é brabo. The Witcher é muito bom, mesmo que você não jogou um ou dois, não tá nem aí, mano. Joga The Witcher 3. Jogo completo, muita coisa pra você fazer, muitas horas, vai fazer valer cada centavinho do seu dinheiro. É um jogo bem divertido, bem gostoso de jogar, então vale a pena. Em seguida, nós temos o Ni No Kuni 2, tá 47 reais. Só um adendo, que esse jogo, infelizmente, ele não tem. Aí, pelo menos na época eu joguei em português, tá? É só em inglês. Só que é um jogo pra quem curte JRPG. Se você curte JRPG japonês, ele é um jogo legal. Ele mistura aí batalhas que são ativas, né? Você encontra os mobs e você enfrenta eles numa arena ali ativa, então não é batalha por turnos. E também mistura mais ou menos uma criação de cidades, tá? Meio que criando, construindo o reino. Pra quem gosta de gerenciar mais ou menos cidades, não é nada muito avançado, mas... Pra quem curte, é um joguinho bem divertido e bem legal, tá? Em seguida, nós temos Assassin's Creed Odyssey. Também vale a pena você olhar os outros Assassin's Creed que você gosta, porque geralmente todos ficam muito baratos. Eu escolho o Odyssey porque ele tá certinho 50 reais. E ele é um jogo bem duradouro, ele é bastante grande, tá? Se você aí não ficou de bobeira com os novos Assassin's Creed, porque esse aqui mudou bastante em relação aos antigos. Virou um RPG mais massivo. Ainda assim é um joguinho legal, ele dura bastante tempo, tem uma história boa, escolhas. Você vai fazer escolha em vários side quests. Side quests muito bem boladas, por sinal. Então tá por cinquentinha aí, beleza? Indo aqui nós temos o Shadow of Mordor, tá? Eu vou incluir mais ou menos o Shadow of War, porque ele tá 52. Então você escolhe aí, você pode pegar os dois ou pega só o Shadow of Mordor. Passa no universo do Senhor dos Anéis. Não precisa ser um expert do Senhor dos Anéis. Mas você não tem ideia do Senhor dos Anéis, você vai dar pra curtir esse jogo de boa, tá? É um jogo que mescla, inclusive, bastante jogos, mas ele faz muito bem essa mesclagem. Ele mexe com um pouco de Assassin's Creed, com o combate de Batman. E tem um sistema ali de monstros, né? De orcs, quando você derrota. Que, ou quando você perde pra eles, vai mudando a hierarquia dos orcs. E você vai enfrentando orcs diferentes. É um jogo gostoso de jogar, bem gostoso mesmo, tá? O Mordor tá 20 reais e o Shadow of War, que é a sua sequência, tá 52 também. Um preço muito em conta, na minha opinião. E pra finalizarmos no Playstation, por 49 reais nós temos Nioh. Um estilo Souls mais do que maravilhoso. Muito bom, bem difícil também, tá? Vale levar em consideração isso. Mas é um estilo Souls bem legal. Ele tem bastante diferenças e divergências com o estilo Souls. Principalmente a forma de drop, que é a forma de mapa e missões, que ele é meio que feito. Tá? Postura e tal. Ele tem bastante diferencial, mas ele também segue muito a fórmula Souls. Então a gente chama ele de um Souls-like. Excelente também. Jogaço. E tá com preço bem bacana aí pra galera. E por último, e não menos importante, nós temos aqui os jogos pro Xbox. Começando com Watch Dogs 2, por 36 reais. Jogo de mundo aberto. Melhorou muito em relação ao primeiro jogo. Dá pra jogar, meio que de boa, sem ter jogado o primeiro. Jogo ali de Watch Dogs, sabe? Hackear as paradas, futurista. De mundo aberto e tal. Meio GTAzão de hack, né? Falando do grosso modo. É um joguinho bem legal, né? Por 36 reais. É um jogo bem barato. Do que você comprar um jogo desses aí em lançamento. Já tá com bugs e vários problemas que ele tinha no lançamento corrigido. Então é bem legal. Vale bem a pena. Aí o Watch Dogs 2 tá um precinho legal. Seguindo, nós temos o Lords of the Fallen, cara. Tá custando só 10 reais. Esse jogo já entrou em várias promoções. Eu comento, comento aqui. Se você gosta de Dark Souls e quer jogar algo parecido. Lords of the Fallen é um jogo bom do meu ponto de vista. Ele é um jogo mais lento que Dark Souls. Então veja umas gameplays antes aí pra ver como é que você acha. Eu particularmente adoro o combate, a física desse jogo. Ela é bem feita. É um Dark Souls bem mais simples, tá? Não espere algo muito avançado. Mas é um joguinho que pra mim faz o dever de casa. E tá tipo 10 conto, velho. Pechincha, né? Temos também Dragon's Dog, Dark Arisen. 44 pila. RPG massivo. Mundo aberto. Classes, magias. Mapazão pra explorar. Muito inimigo. Áreas, classes ali. Várias classes. Fica falando, que classe que eu uso? Mano, que arma que eu uso? Fica estudando build. Eu adoro jogar jogo pra estudar build, mano. Eu pego assim, o jogo tem 30 classes. Fico pesquisando uma por uma pra ver qual que eu quero colocar nos meus personagens. Eu adoro. E Dragon's Dog é mais ou menos isso. Tá? Jogo muito bom. 44 reais também pros amantes de RPGzão. Massivo. Coloquei um aqui, que eu acredito que a maioria tenha. Esse aqui é um daqueles, inclusive, que vale a pena você olhar no Playstation. E que vale a pena você olhar nas outras plataformas também. Que é o Terraria. Tá 15 conto aqui. Jogaço, cara. De plataforma, construção, enfrentar bosses. Jogo muito completo, muito divertido. Quem joga é muito fã de Terraria. É um jogo muito divertido. Sério, vai dar várias horas você jogando. Você pode até chamar amigos pra jogar. Vale muito a pena. 15 contos é pechincha, pechinchona mesmo. E pra finalizarmos, um bundlezinho que eu sempre gosto. Dei uma leve trapaceada de 2 reais. Mas nós temos o Xenoverse Bundle, né? Do Dragon Ball Xenoverse. É um jogo de Dragon Ball, só que com uma pegada diferente, né? De multiverso. Onde aqui você meio... Você faz parte da história principal também, mas... Eles divergem, apresentando inimigos novos e tal. O 1 e o 2 tem essa pegada. Você cria seu próprio guerreiro. Se você quer ele saiadinho. Se você quer ele humano. Se você quer ele da raça madinha. Você escolhe. É bem legal. Um joguinho bem completo. Bem longo. Tá? Tem bastante coisa pra fazer. E um bundle, cara. São dois jogos grandes por 50 reais. Então, realmente, eu acredito que vale muito a pena aqui. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Qualquer coisa, se vocês gostarem muito, eu posso fazer uma parte de dois. Tem bastante jogo ainda. Mas eu achei que... Esses aqui são os que realmente tem um custo-benefício legal. Né? Vale a pena você dar uma pesquisada antes pra ver se o jogo é pra você. Como sempre, né? Vai lá, digita. Vê uma reviewzinha. Dá uma lida sobre ele. Vê uma gameplay. Sei lá. Tá? Alguns tem até review aqui no canal. Então, é bom sempre fazer isso. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. E fui.